É o índio Trapinha O arraia do índio O índio ataca novamente O moço anuncia, canha, posta foto hoje e não vai Lance misterioso devagarinho, tocado Balança, balança No escurinho, sem carro Senta aí, relaxa e me chama de amor Gostosinho, tu cai, 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 vai posta Vai gostosinho, tu cai, 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 cai Balança a balanda, pôr tranca, não dá do lança Balança a balanda, pôr tranca, não dá do lança Gostosinho, tu cai, cai, vai posta foto não vai Misteriosa de provocar, ela gosta Lula não importa, tu joga a papo Henrique, divulgações, humoral de pau, Brasil É o índio O arraia do índio O índio ataca novamente É o índio O arraia do índio Ela é patricinha, mas é porra louca, é saga liga não É trouxa, ela bota a mão, devo voltar a boca Ela sabe que nois é vida louca Eu carinhoso, vou tirando a sua roupa Apaga a luz que eu vou te empurrar com força Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nois É vida louca, ela ama que nois é vida louca Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nois É vida louca, ela ama que nois é vida louca Fecha a porta, apaga a luz e concentra em sentar Senta, senta, senta Fecha a porta, apaga a luz e consciente Senta, senta Eu vou com carinha, ela quer com força Ela bota a mão, depois bota a porta Ela gosta que nós é vida Luz que ela ama que nós é vida Ela gosta que nós é vida Luz que ela ama que nós é vida Fecha a porta, apaga a luz e consciente Senta, senta Ela é patricinha, mas é porra louca Essa galega não é trouxa, ela bota a mão Depois bota a boca, ela sabe que nós é vida louca Eu carinhoso, vou tirando a sua roupa Apaga a luz que eu vou te borrar com foda Só com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida louca Ela ama que nós é vida louca Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida louca Ela ama que nós é vida louca Fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Senta Fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Senta Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida louca Ela ama que nós é vida louca Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota mal, depois bota a porta, ela gosta que nós é vida louca, ela ama que nós é vida louca Fecha a porta, apaga a luz e com sempre sentar, sentar É o índio Churadinha O índio ataca novamente Amor, papel, cidade O arraia do índio Hoje eu vou te ver sentando, quicando e me olhando, se estiver gostando, chamo o vulgo do malandro Hoje eu não quero nada, só vou tá te empurrando, olhando pra sua cara, eu sei que você tá amando Eu só quero te ver sentando, quicando e me olhando, se chama o vulgo do malandro Quicando e me olhando, que eu vou te empurrando, vou te empurrando, me olha com essa cara pra eu saber Eu quero ver você sentando, quicando e me olhando, se chama o vulgo do malandro Quicando e me olhando, que eu vou te empurrando, vou te empurrando, me olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Eu só quero te ver se eu tô gostando, quicando e me olhando, se chama o vulgo do malandro Quicando e me olhando, que eu vou te empurrando, vou te empurrando, me olha com essa cara pra eu saber se eu tô gostando, tá sabendo e me olhando Quicando e me olhando, que eu vou te empurrando, que eu vou te empurrando, que eu vou te empurrando, quicando e me olhando, se estiver gostando, se chama o vulgo do malandro Quicando e me olhando, que eu vou te empurrando, que eu vou te empurrando, que eu vou te empurrando, vou te empurrando, me olha com essa cara pra eu saber Eu só quero te ver se eu tô gostando, quicando e me olhando, se chama o vulgo do malandro Quicando e me olhando, que eu vou te empurrando, vou te empurrando, me olha com essa cara pra eu saber se eu tô gostando, que eu canto e me olhando, que eu vou te empurrando O arregado o índio, o índio é tarde novamente É o índio O arraiá do índio O índio ataca novamente O morena não se esconda que hoje eu vou te achar Bota sua melhor roupa que mais tarde eu vou tirar Já tá tudo preparado, o champanhe pra tu tomar Hoje tu vira sentando, vai vira sentando Tu sabe que vai sentar todos os dias do ano Hoje tu vira sentando, vai vira sentando Tu sabe que vai sentar todos os dias do ano Essa pirata do ano vamos fazer diferente Em vez de ir pular ontem eu vou nessa casa Tem um beijo ouvindo o palo, só tem Vou imaginando estrela em vez de nós brindar Eu vou trabalhar, cara, cara, eu vou vira sentando Vou vira sentando Só pra me ter a certeza que eu vou te achar Vou vira sentando Vou vira sentando Só pra me ter a certeza que eu vou te achar É o índio Tiradinha O índio ataca novamente Arruba com cidade O morena não se esconda que hoje eu vou te achar Bota sua melhor roupa que mais tarde eu vou tirar Já tá tudo preparado, o champanhe pra tu tomar Hoje tu vira sentando Vai vira sentando, tu sabe que vai sentar Todos os dias do ano Hoje tu vira sentando Vai vira sentando, tu sabe que vai sentar Todos os dias do ano Essa pirata do ano vamos fazer diferente Em vez de ir pular ontem eu vou nessa casa Tem um beijo ouvindo o palo, só tem Vou imaginando estrela em vez de nós brindar Eu vou trabalhar, cara, cara, eu vou vira sentando Vou vira sentando Só pra me ter a certeza que eu vou te achar Vou vira sentando Vou vira sentando Só pra me ter a certeza que eu vou te achar É o índio Tiradinha O arraia do índio O índio ataca novamente Enrique, divulgações O índio ataca novamente O índio ataca novamente O índio ataca novamente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.